Olá, olá, hoje venderei, haha, pato vendedor, vou vender muitas coisas, haha, coisas falsificadas, traseiros do Paraguai, também, que fiz exportação dos Estados Unidos da China, um pouquinho de gripe pra todos, haha, hoje venderei um pouco do meu Optimus Prime, só tenho que achar um otário nessa rua, pra que possa comprar, na minha maletinha, é a maleta da, da coxinha, haha, ai, ai, andando como um otário aqui na calçada, galera, hoje aqui no mundo do GTA V, eu sou o Homem-Aranha, e eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha vai acabar comprando o Optimus Prime do Transformers, pessoal, e daí eles vão ter várias aventuras super inéditas juntos, então se você tá curioso pra assistir isso daí, dar muita risada, se divertir pra caramba, vai deixando o seu joinha aí embaixo e comenta alguma coisa que você quiser aí nos comentários, tamo junto e agora bora acompanhar essa história até o final, ai, ai, agora que eu tenho um novo andar e uma nova corrida, presta atenção como eu corro, Gangsta, mano, uou, nossa, eu corro muito maneiro agora, cara, meus amigos, eu corro muito maneiro, meus amigos, dois, ih, ah, 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 que isso, eu vi um pato aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, ei, vem cá, vem eu no mato aqui, oh, eita, eita, que isso, eu tô no multiverso da loucura, Ah, olá, 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 homem-aranha, haha, patolino, o que é você, pato? Pato, patolino, não, eu sou o pato Donald, porque o patolino, ah, é um pouco quanto diferente, é um primo muito próximo, homem-aranha, Ai, caraca, cara, eu nunca pensei que eu iria encontrar a bosta de um pato falante no meio da cidade Não fala bosta de um pato nada, eu sou o pato negociador, o cara das quatro cantos do país, aonde vai te ajudar a comprar o que você quiser, haha, o que eu quiser? Mas eu não tô querendo comprar nada atualmente, eu já comprei várias coisas ultimamente, eu comprei um cinto da Louisville, umas paradas da Gucci, e eu tô todo trajado, chique e confortável com minhas roupas da Lacoste, Tá no drip, tá no drip então? Sim, embaixo do meu traje de aranha eu tô todo trajadão Ah, quero ver esse traje, mas você já pensou em ter uma coisa que todos irão adorar, chamada robô? Ah, robô, mas pra que eu vou ter a bosta de um robô? Não vai caber na minha roupa esse robô, como é que... Mas não é pra colocar na roupa, ele é tipo um megazord, você vai ter esse robô e vai poder destruir a cidade, e vai poder mostrar pra todo mundo que você tem um robô e não uma porcaria de um carro convencional que tem na porcaria dessa cidade Ai, você não vai falar, meu Doranha Móvel, pato, ali no desgraento E outra coisa, por que eu vou querer um robô? Eu não quero um robô, eu não quero destruir a cidade, eu salvo a cidade dos criminosos, não destruo ela Ah, vai descartar, pato, não, luta Optimus Prime, ninguém quer o Optimus Prime Ah, calma, 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 é o Optimus Prime dos Transformers Pato, volta aqui, pato Ah, agora fuga, fuga, porque você vai ter que ganhar, merecer o robô Não, 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 ah, uou, ah, ai, nossa Ai, otário, o pato vai roubar o carro, vai ter que roubar o carro Droga, 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 vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui Caramba, o pato vai, vamos, vamos atrás dele, vamos atrás dele, a gente vai ter que pegar ele Vai, 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 liga, 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 liga o carrinho, vai, 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 vai Uou, vambora, vamos atrás do pato Volta aqui, patolino Volta, pato Eita, pera Ah, não Nossa senhora Não, o que você fez com o meu carro? Eu atirei arma de teia com a minha arma de teia nele Ai, socorro, socorro, socorro Nossa senhora Pato, vim Tá nele Ei, pato O que que houve, pato? Me ajude, pelo amor de Deus Caramba, vou te ajudar, o que que tá acontecendo? Tô engasgado, tô engasgado Vem se agora melhora Pronto Ai, obrigado por salvar a minha vida, agora você merece o Optimus Prime Então bota ele logo aí que eu tô dando pra ver ele há mó tempão, desde o início do vídeo pra aumentar a retenção E você não coloca essa bosta Ai, ai, cadê? Você vai tirar o Optimus Prime dessa sua maleta, pato? É, da maleta Olha pra trás É todo seu, porque você salvou a minha vida Nossa, é o Optimus Prime Ele é muito grande Galera, eu achei esse Optimus Prime muito legal Se você também achou, já vai deixando muito joinha aí no vídeo Uou Esse é o falso Que isso, pato? Que isso, pato? Ele tava tão legal modelado pelo incrível BH em play Uou O verdadeiro tá aí, ó, pronto Nossa Caraca, velho É o Optimus Prime Mas será que tem outros Transformers também, Giovanni? Eu acho que não Vou embora Que pato ali no filho da mãe Beleza, agora parece que o Optimus Prime, ele vai ganhar vida e vai começar a falar e andar junto comigo Ai, ai, como eu gosto de dar trabalho aos meus parceiros de gravação Nossa, ele é muito incrível e muito gigante Se eu der um soco aqui nele, será que ele Ele não sente nada Ele é muito poderoso E olha que o soco do Homem-Aranha não é nem um pouco fraco, hein, pessoal Vamos tentar dar outro aqui Toma Ih, não dá em nada, mano Mas como é que é o Como é que é o Nossa senhora, acertei ele É, Optimus Prime O quê? Caramba, ele duplicou Será que não Nossa Verdadeiro aqui Optimus Prime Nossa, esse é o Optimus Prime verdadeiro Você veio do espaço, Optimus Prime? Eu vim de dentro da maleta do pato Caraca Dentro da maleta do pato deve ter um cubo O cubo do Transformers Que é aquele cubão deles, muito louco Caraca Tá, olha Parece que estou assado Parece que estou assado Nossa, eu acho que você está precisando de um óleo Para dar uma lubrificada nas suas juntas, Optimus Prime Você me ajuda a trocar o óleo? Nem eu não vou te ajudar em nada Sai fora Olha só, Optimus Prime Vamos dar um rolê pela cidade Que eu quero te mostrar Um lugar muito legal Que é a praia Você quer conhecer a praia? Ah, tá bom, tá bom Só que eu não posso entrar na água Senão eu fico todo molhado e estrago Nossa, você é desse tamanho Com tanta tecnologia E não é a prova d'água? Não Tá pior que o iPhone, então Porque é na China Ah, você é feito na China Você é pirata Optimus Prime Pelo amor de Deus Eu não sou igual ao iPhone não Que carrega com cabo Ai, ai Entendi Optimus Prime Você não tem o plug Ai, ai Legal Agora então Será que alguém vai marcar a praia Para eu poder ir lá Com o meu superpoder? Engraçado Não tenho paciência nem para andar Aí Não Vai se queimar todo, maluco Ih, carambula Será que ele vai fazer alguma animação, Giovanni? Ih, olha lá, olha lá Água me queima, água me queima Nossa Ele tá dando um culto-circuito Olha esse som Efeito sonoro Que o João tá botando em edição De raios E da estrela toda Pifando o robô Nossa Nossa senhora Será que ele vai se transformar No fato? Que isso? Pelo menos eu comprei o Optimus Prime E agora ele é meu Ih, ele tá pifando Olha Nossa Galera Galera Oxi Nossa Galera Esse é o vídeo mais realista Do meu canal, mano Ele botou um Trigger FX Só para parecer que estava pifando Isso foi incrível, Optimus Nossa senhora Legal É, pessoal Mas eu acho que não deu muito certo Essa parada da gente ter Um Optimus Prime de estimação, né, mano? Não é um dos melhores Mascotes para a gente ter Mas enfim Eu adorei ali Comprar esse Optimus Prime Daquele pato Foi muito legal E se vocês quiserem vídeos Jogando com o Optimus Prime Com superpoderes Pela cidade Destruindo tudo Eu acho que vocês vão amar Então pode deixar o seu like E comenta aí embaixo Tamo junto E até a próxima aventura Do Homem-Aranha Aqui no GTA Valeu, falou E fui